E aí jovens, é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online Onde eu vou voltar a jogar com decks do meta e fazer algumas coisas aí levemente interessante Hoje estou eu aqui, Hello Darkness, My Old Friends, totalmente sozinho, alone Então se preparem para os divertimentos e misplays Mas esse daqui é um deck que eu joguei muito com vocês nas lives Eu não trouxe essa lista nenhuma vez Mas essa lista é bem interessante para esse meta Principalmente agora que acabou de ter o Regional do Chile Onde basicamente só existiam buzz holes Então é um deck atacantes psíquicos, o deck é puro roxinho Como muitas pessoas aí que gostam desse tipo psíquico Esperaram por muito tempo para ter um deck tão bom e tão forte como esse Na minha opinião eu continuo gostando É... gosto né gente Gosto para mim esse deck Ele é muito mais legal e muito mais divertido Tanto essa versão quanto a do Ultra Necrozma Do que sair jogando de buzz hole por aí Não tem problema nenhum com o buzz hole Eu tenho um problema com a carta do Beast Ring, cara Que parece que é uma carta que está meio imoral no momento O Zoroark não me incomodava quanto esta carta me incomoda Mas não é que é ruim É só que às vezes se você consegue usar três dela Beast Rings no mesmo turno Parece que o jogo fica um pouco desbalanceado E não tem tanta coisa assim para ser conversado Tipo, putz... É... a partida foi legal Mas é que eu consegui dar três Beast Rings no turno que dava para dar Beast Ring Pô, obviamente você vai estar em extrema vantagem E não consegue mais perder essa partida A gente vai falar hoje dos pokémons psíquicos aqui O Sr. Malamar Que é o grande cabeça aqui para que esses decks sejam possíveis Ele é o terceiro reprint com essa mesma habilidade A gente teve inicialmente o Electric Fazia isso para os pokémons elétricos A gente teve o Bronzong Fazia isso para os pokémons metálicos E agora nós temos o Malamar Mas fazer o que? Recarga psíquica Uma vez antes de você atacar Você pode ligar uma carta de energia psíquica da pilha de descarte A um dos seus pokémons do banco E ele também tem um ataque aqui por três energias Caldo 60 de dano Por incrível que pareça Isso é mais relevante do que eu esperava Acaba acontecendo mais do que eu imaginava, cara Para mim era uma coisa que ia ser ignorada dessa carta Mas não é não Temos uma linha de 4x4 Malamar Vamos com o Oranguru com instrução Vai poder comprar cartas até ter três na mão E nós temos aqui o grande diferencial Talvez dessa lista O Sr. Mewtwo GX Mewtwo GX com uma energia incolor Ele dá uma explosão total Para 30 de dano Vez as energias ligadas nele Ele tem um Super Absorção Para 60 de dano E cura 30 dele E depois ele tem um GX Para três energias psíquicas Para 200 de dano O dano desse ataque Não é afetado por qualquer efeito No pokémon ativo do oponente É interessante E nós temos aqui o grande combo do jogo Que é Necrozma Asas da Alvorada Esse Necrozma aí Versão Lunala Meio que fundido com a Lunala Ela tem essa habilidade Invasão Que uma vez antes de jogar Você pode levar um pokémon seu do banco Este pokémon do banco Para a posição ativa Então ele sobe para pokémon ativo Certo? Então antes dele subir Você coloca ali as energias As habilidades do Malamar Coloca no atacante que você quer Depois que você energizou Fez essa habilidade De colocar as energias do banco Na pilha de descarte no banco Você sobe o Necrozma Subiu o Necrozma Ele vai estar de preferência Acompanhado com uma pedra flutuante Então você subiu ele com a habilidade Ainda não gastou o seu recuo Que você pode fazer uma vez por turno Depois você paga aí com a pedra flutuante O recuo E sobe o atacante No qual você usou as habilidades aí Colocou as energias Aquele que você quer Que faça algum estrago Durante esse turno Ela também tem um ataque Flash Escuridão Para 120 de dano Não é afetado por resistência Também atacante do tipo psíquico Então é um pouquinho melhor Que o Mewtwo Em algumas situações Eclipse da lua Se você estiver perdendo Ele causa 180 de dano E o seu oponente Ele não toma dano No próximo turno De ataques Basicamente é isso Então o cara vai ter que dar um guzo Vai ter que dar alguma coisa Ele vai ficar imune aí Mas você só pode usar esse GX Se você estiver perdendo Temos aqui o Necrozma GX Ele tem a habilidade final da luz Essa habilidade já foi muito boa Muito útil Hoje em dia nem tanto Ele basicamente não toma ataque De nenhum Pokémon incolor Mas os Pokémons incolores Não estão muito pops No meta atualmente Aqui a grande graça É a explosão prismática Para 10 de dano Mais 3 energias incolores Descarta todas as energias psíquicas Ligadas nesse Pokémon Para causar 60 de dano a mais Para cada carta descartada Dessa forma Então normalmente são 3 energias psíquicas Somando 180 de dano Mais 10 A graça aqui é Em nenhum momento falou Que são esses 180 Mais 10 Não para no 190 Se você colocar uma energia a mais Você vai para 260 Colocou mais uma Sei lá o que você quer nocautear Mas aí você pega E já causa 320 de dano Então você tem muitas coisas aqui Para te ajudar Inclusive Às vezes você tem 2 Malamar em campo 3 Malamar em campo Coloca energia do turno Pode ser que te ajude aqui também Com o Elixir Máximo Que vai olhar as 6 primeiras cartas do deck Pegar uma energia básica E ele ganha um Pokémon Então você tem algumas formas De aumentar o seu dano Acelerar o seu dano Mesmo que seja em um turno Onde você ainda não tenha Os Malamares suficientes Você não vai conseguir Colocar às vezes Um Malamar Uma energia do turno E um Max Elixir Pronto O Necrozma está batendo E batendo bem Ele cumpre essa função Ele tem um GX bem interessante No qual causa 100 de dano Em todos os Pokémon X e GX Em jogo do seu oponente 3 energias em colores Para isso Dependendo da situação Pode ser algo interessante Que faça você comprar vários prêmios Ou te colocar em uma situação Mais tranquila Até o final do jogo Dependendo menos aí No caso Até o próprio Mewtwo GX Joga muito bem Depois que o Necrozma Tiver dado esse GX Ele consegue fechar alguns danos Que antes Estava bem difícil E não tornava ele Um atacante tão interessante assim Em uma partida Que o Necrozma Usar o seu GX O Necrozma no caso O Truzão O antigão aí O de só e lua 6 3 Só e lua 3 E também ele vem na latinha Em versão Pronto Temos aqui Tapulele Duas versões Duas cópias Toque Assombroso O Wondertag Vai entrar em campo Vai buscar uma carta de apoiador No seu deck Vai colocar na sua mão Então basicamente É assim que a gente vai conseguir Acelerar um pouco O nosso combo Nós vamos ter apoiadores Uma Bridget Três Cintias Quatro Gusmas Dois Enes E quatro Cicamore A nossa linha de energia básica São 10 Nós vamos com duas cidades paralelas Para tentar dificultar a vida Do nosso oponente Dois Ventiladores de campo Para tentar tirar qualquer coisa E qualquer item Uma combinação de itens E estádios que estiverem em jogo Que estiver nos atrapalhando E nós vamos com oito buscas Sendo elas Quatro Ultra Ball E quatro Tesouro Misterioso Que descarta uma carta da mão E você pode buscar um Pokémon Psíquico Ou Dragão Não fala aqui que é evolução Que é básico Então basicamente A gente busca todo mundo Menos o Oranguru Muito boa essa carta Para esse deck É absurdo E vamos com uma maquinha de resgate Para a gente voltar aí Os Malamar Na hora que for necessário Que a gente começar a perder Os Malamar E continuar precisando De Malamar em campo Volta aí a linha do Inkey Do Malamar para o deck E a gente consegue refazê-los Com paciência Beleza Vamos para a nossa primeira partida Contra o Roxo Que está jogando de Roxo E Dragão Bom Não queria deixar Não posso deixar de falar Da CheckTCG Cara A melhor loja para você Vai estar aqui o link Na descrição desse vídeo Onde tem várias cartas avulsas Da última coleção E de todo o formato standard Tudo que você precisa Para montar esse deck E se você é um jogador Do online Lá tem códigos online Para você de coleções Mais recentes Por um preço excelente Inclusive Códigos promocionais Como o código de Zoroark E Lucario GX Bom Não deixe de aproveitar Pelo menos Dá uma conferida No link aí Da CheckTCG Primeiro link na descrição Apoiador e parceiro do canal Muitíssimo obrigado É nóis Bom A gente vai poder dar Uma baita de uma Bridget Aqui já Se ela não tiver nos prêmios Né As vezes ela dá essa honra Para a gente Né Ela acaba indo para os prêmios Ali Deixa a gente Numa situação Um pouquinho mais delicada A gente chama todo mundo Para ver Não vem cá Ver o deck funcionando E tal Aí você Nossa que mão top Essa mão inicial Aí você dá Bridget Premium Tá aí o nosso garoto Que por uma energia psíquica Ele deixa o Pokémon Do oponente dormindo E ele vai de tesouro Misterioso de lá Descartou uma psíquica Vai ser uma partida Bem próxima aqui Né Aqui vai ser uma briga Não é de qual Malamar É melhor Porque o Malamar Tá aí Vai ser Necrozma Contra Ultra Necrozma Qual que é o melhor O Necrozma normal Ou a versão Super Saiyajin dele Esse vídeo Vai responder Essa pergunta Não Mas a gente vai ver Pelo menos Uma das batalhas Entre esses dois decks Aí Porque É muito difícil Ter essa certeza absoluta De qual deck É melhor do que O outro deck A Bridget dele Não tá nos prêmios Talvez isso seja Uma baita vantagem Dependendo da nossa situação Aqui Vai vai de Bridget Eu no lugar dele Iria de Apesar dele já ter Um Inkey em campo Eu iria de Inkey Inkey E algum bicho Ele foi com um Inkey E trouxe dois bichos Ele veio com a Lunala E ele veio com o Tranacrosma Então ele fecha ali O combo dele de Ele busca ali Energia metálica Um Carta ao Professor Tá aí Uma novidade Ele já pôs Energia metálica ali Que é o que Garante ele A causar danos Absurdos Vamos lá Vamos de Lely Vamos torcer Pra nossa Lely Também Ir atrás de uma Bridget Ela tá aqui A linha dos Malamares Tá aí Beleza Ok Parece que a gente tá bem Tá todo mundo bem Tá tudo tranquilo Então vamos jogar suave Vamos fazer o turno O turno da humildade Aqui Vamos lá Bridget Vem você Vem você Vem você Pra cá também Bom Ok E aqui a gente pode No caso Colocar uma Pedra flutuante Aqui Eu acho que a gente Já pode fazer isso sim E aqui E aqui no caso Eu esperaria Infinito Cara Eu acho que Aqui a gente pode Dar um tesouro Misterioso Na verdade Pra Eu buscaria um Nada Nada Qualquer coisa Se ele quiser Deixar o Premium Impor Dele É um Problema Dele Eu tenho Ventilador De campo Na mão Se ele baixar A pedra flutuante Dele Eu já dou Uma Counterada Ali Pra gente Parar Tentar Parar O combo Do outro Já vem Ele vai Tirar Um Inkey De campo Talvez Eu deveria Ter trago Outro Inkey Sim Com toda Certeza Absoluta Ele nem Tá usando Combos Então Vamos lá A play Dele Fez eu ver Que eu tinha Que ter trago O terceiro Inkey Mas na hora Parecia que Tava correto Geyser De photons Ele descarta Tudo Agora a nossa Melhor chance É voltar Quebrando tudo Meu amigo Pra voltar Quebrando tudo Tem que fazer Muita coisa Aqui Olha só Primeiramente A gente tem que Chegar acertando Isso aqui Começamos Bem Agora Tem que dar O N Da amizade Né cara E torcer Pra vir Um malamar Eu não sei Se eu dou O N Se eu confio Nesse Oranguru Cara Vai ter Que ser O N Vai ter Que vir Um malamar Vai ter Que vir Uma energia Do turno A gente Não pega A energia Do turno Que é Bastante Preocupante Mas vamos lá Vem aqui A gente vai Colocar Uma float Aqui Vamos colocar Uma float Aqui Eu Bem que deu 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 Vamos lá Recuou E vamos Lá De Explosão Prismática Ele perde Energia Metálica Dá um Pouquinho Mais de Dificuldade Pra ele Lá Do Outro Lado A gente Comprou Dois Prêmios Agora A gente Tem Energias Na Pila De Descarte O malamar Pode Fazer Um Baita De Um efeito Como Pode Também Não Porque A gente Não Fez As Energias Do Turn Mas A gente Perdeu Os Dois Elixir Máximo Pra Fazer Essa Jogada Que Foi Um Pouco Agressiva Digamos Assim Esse Cidade Paralela Se a gente Não Tomar Ele Vai Brilhar No Próximo Turn Se Preparem Olha Só Ele Veio De Enkay Já Gostei Tomara Que Ele Não Tenha Float Ali Que Aí A gente Vai Provelmente Ganhar Um Turn Se Imoral E Ela Veio No Turn Certo Ainda No Turn Certo Cai Ixi Vamos Embora Ele Está Perdendo A Partida Ele Vai Poder Usar O GX E Ficar Um Turn Imune A Todos Os Roles E O Que Mais Amigo Roxo Temos Um Malamar Em Campo Cara O melhor Atacante Esse turno Era o Mewtwo Porque Passar O turno Sem poder Usar Nada Sem poder Atacar Todo Mundo Aqui Tem Um Baita Peso Cipá Tapulele Aqui Também Corrige Um Pouco A Nossa Curva Pode Ser Ela Nossa Atacante Cipá Já Que Não Temos Mewtwo Lá Vem Outro Ultra Necrozma Ok Ele Vai De Carga Psíquica Vai Colocar Uma Aqui No Necrozma Tudo Bem Estamos Prontos Para Ser Nocaute Ele Colocou Uma Beast Ring Ali Ele Pode Bater De GX É Só O GX Que Mata A Gente Na Verdade A Não Ser Que Ele Tem Uma Faixa Musculosa E Ele Tá De Parabéns Vai Ser Muito Louco Na Verdade A Verdade Ele vai Bater Com Outro Ataque Ele Nem precisa Usar O GX Não Ele Tá Suave Mas O GX É a play E é por isso Que ele usou Inclusive Vamos Vamos lá Vamos subir O Malamar Malamar Da Amizade Vamos ver O que a gente Topdeca Milagrosamente Olha o Mewtwo Aí Quem diria Cara Isso daqui Tem fraqueza Então Tipo É meio Absurdo A gente Querer Forçar Essa jogada Aqui Mas Vamos lá Vamos jogar Aqui Alguém Ele vai Perder A Lely Não sei se é tão ruim Ele perder A Lely Mas vamos dificultar Ali Não custa nada Dar uma dificultada Porque se a gente Consegue um Knockout Milagroso Esse turno Vamos dar Um Oranguru Até agora Um Oranguru Também inútil Olha só Que Oranguru Ajudou em nada Vamos de Cicamore Vamos ver se a gente Tem alguma chance Ainda nessa partida Aparentemente Não Aparentemente Não Então vamos lá Vem você Vem você Aqui então Vamos descartar Você Mesmo Vamos trazer O Inkey Só o Malamar Não faz Eirão Na vida De ninguém Galera Vamos lá Malamarzinho A gente Falha Aqui no rolê A gente A gente Não precisa De habilidade Nenhuma Nem fazer Nada demais Não Superabsorção Explosão Total Tanto faz Ele resiste A lutador A moça Ali do Necrozma Superabsorção Pra falar Que a gente Usou esse ataque Uma vez Na vida Tanto faz Tchusus 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 Eu não devia ter entregue Esse Mewtwo Pra frente Mas ele Vai vir Ofensivamente Cara Ele vai vir Batendo em Todo mundo Vai ser Um negócio Meio louco Proteger O Oranguru Me parece Um pouco Talvez Seja um pouco Mais interessante Mesmo ter dado Oranguru Não precisava ter Protegido Oranguru Não Acho que Nessa altura O jogo Vai acabar Em dois turnos Tipo Jogo Ou nos dois Próximos Turnos Dele Ou nos meus Próximos Dois turnos Se eu For ninja Tipo Tem uma chance De eu ser ninja Mas não tá tão fácil Assim não De ser ninja Vai depender muito Se ele vai achar A energia dele Tá muito fácil De ele achar A energia dele É muito provável Que ele vá sim Conseguir achar Essa energia Essa energia Metálica Mas se ele não Conseguir A gente pode Dar risada Se ele falhar Em achar Energia metálica Já foram dois Portais de criatura Ele tem Energia metálica Então ele Tá com a partida Ganha Não tem muito Que a gente Possa fazer aqui não Como ele tá Com prêmio ímpar Se a gente Desse Oranguru Ele comprava Um prêmio E ia pra dois Ele comprou melhor A partida foi rápida E ele comprou bem melhor Mesmo Apesar da gente Ter dado aquele Primeiro turno Um pouco mais rápido E um pouco mais Tranquilo A nossa única chance Aqui se torna É devolver O GX A gente tem que Bater de GX Da Lunala E o bom Era voltar de N Mas a gente Não conseguiu Voltar de N Aqui não Então Então fazer o que Vamos mudar o GX Se ele não tiver Um Guzman Na mão Se ele não tiver Nada Se bem que Calma aí Não tá tão perdido Assim não A gente A gente tem uma Lely Não tem ainda Vamos dar um N Nele Da amizade Acho que não custa nada Dar um N Eu acho que tem Lely No deck Tem Lely No deck Tem N Não tem N Mas precisava Do N Infelizmente não tem o N Então que pena Não vai ter muito O que fazer aqui não Cara Vamos buscar você Você é o próximo E a gente fica Sem nada Aqui na mão Meu Deus Oranguru Tô chateado De ficar sem esse N Pra mim ia rolar um N O de Cynthia Ok Pelo menos a gente Tem um Guzman na mão Pra se acontecer Um milagre De ele não ganhar No próximo turno A gente Teoricamente Ganhar no próximo A gente tá com a Wing Condition na mão Mas ele precisa Só de um Guzminha Tá fácil demais Vamos lá amigo Mostra o Guzman Foi tudo correto A gente foi atrás do N Foi atrás das coisas Não conseguiu Ele vai de maca de resgate Vai buscar a Lely Vai atrás do Guzman dele Que tá no deck Com certeza Tem dois Guzmas ali E aí ele finaliza a partida Mas Acredito que foi feito O que dava aqui Galera Infelizmente Foi acirrado Vai Foi acirrado Aquele turno Que a gente passou Sem fazer nada Custou um pouco Mais caro Eu particularmente Eu gosto mais Da versão do outro lado Ele quis dar uma Humilhada na gente Ele quis mostrar Que o Ultronacrosmo dele Bate um milhão de dano Que ele é muito legal E é isso aí Desumilt Tomando 370 de dano Só Pra você que Sei lá Passou perdido O Pokémon TCG Um tempinho A gente foi Bem destruído aqui Acontece Nas melhores famílias Mas não foi nada De muito Absurdo não Black Shadow Caramba É Aparentemente é É Xerniaz hein Xerniaz Break Provavelmente não vai ter O GX Mas é um Xerniaz Break Pedi coroa aqui Mas deu cara Não confiei no Mega Mewtwo Devia ter confiado Na minha própria moeda E olha essa mão inicial Hein Meio embaçada Essa mão inicial Aqui Eu confio no meu Tesouro Misterioso Né cara Ainda bem Busca a Lely Opa Eu já não sei O que que tá acontecendo Aqui não Tesouro Misterioso Talvez é só O atacante dele né Deve ser um deck Normal De Malamar Agora Quem que é o fada Do deck dele hein Cara Ele colocou alguma coisa Deve ser um deck Deve ser um deck Parecido com o meu Só que ele colocou Fada Pra ter uma resposta Contra o Ultra Necrozma Deve ser só isso Eu acho Imagino eu Algum atacante Que aceita as energias Psíquicas de uma forma Bem aí A gente descobre Daqui a pouco Bom Tomei um N Pra uma situação Um pouco pior Aqui né A gente tava bem melhor Ele faz dois Inquês Uma energia ali Ok Ele faz mais um Rupa É deck de Rupa Acabei de inventar Esse deck Bom Vamos lá Tesouro Misterioso Sai você Caramba Caramba Só tem dois Inquês Amigo Caramba E praizou Dois Inquês E um Malamar Nos nossos Seis prêmios Aí é embaçado E só tem uma Lele também Outra Lele Praizou todos Os pokémons Do deck Que beleza Bom Vamos fazer Cara Eu acho que vai pra pilha de descarte Essa energia aí Vai A gente vai com o top deck Uma energia Não é possível Ou a gente não top deck Energia nenhuma Em vez de jogar safe Pra que jogar safe Quem joga safe É pros fracos Vamos lá Nosso banco Vai ter que ser isso daqui Deixa eu já tirar isso daqui Que nesse momento É bem inútil Deixa eu falhar A minha busca Vamos tentar acertar Aqui pela última vez O Oranguru Pra ver se a gente Compra a energia do turno Pra colocar um daninho Ali vai Compramos Menos mal Só pra não passar Tanta vergonha Pelo menos Pelo menos A gente comprou Na outra bola Na minha opinião Eu tô jogando bem O que vocês acham? Qual a votação De vocês aí? Tá indo bem? Tô explicando um pouco Melhor a jogada? Cara Não tô entendendo Esse deck de roupa dele Porque ele vai bater 20 e 20 Ok E depois Esse 100 dele Não é tão legal Assim É 130 Não pode usar Esse ataque de portal Da próxima vez de jogar Ele mata Buzzhole Talvez seja um bom deck Contra Buzzhole Porque até agora A gente não viu Nenhuma carta Que dá 2 prêmios Então ele vai tentar Fazer o setup dele De malamar Porém esse estádio Atrapalha ele Infinitamente Olha só O que que tá acontecendo Aqui Se a gente topdeca Um segundo malamar Que não aconteceu Mas a gente Ia ficar muito bem Na situação No jogo Na partida Mas ainda tem como Topdecar esse malamar Calma aí Vamos lá Vamos de ultra Vou tirar esse guzom Vou tirar o necrozma Vamos trazer o malamar Pra jogo Dar uma leve filtrada Vamos tentar acertar Esse elixir A gente consegue Cara Vou colocar aqui mesmo Vamos de cintia Da amizade Sem energia Que beleza Vamos ter que explodir Esse Rupa Porque a gente Não tinha As energias Não podemos Explodir esse Rupa Pior que a gente Não pode fazer isso Se explodir esse Rupa Ele volta matando Rupa Vai pegar dois prêmios Não vai ser muito bom não O erro aqui Foi não ter comprado A energia do turno A energia do turno Não comprar a energia do turno Foi meio imoral Eu vou dividir aqui Dividir e jogar tranquilo Já que a gente Não tá comprando nada Vamos lá Explosão total Pra não Knockout Paciência Mais um turno Rupinha dele vivo Dez de energia Será que não é pouco Nesse deck Eu tô sentindo Que nas duas Gameplays Eu dei uma Foi meio difícil Conseguir fazer Essas coisas aí Sem Com a quantidade De energia errada Achei que foi um pouco Faltou energia Na minha opinião Se ela tomar Mais trinta Ela não morre Pro ataque do Rupa A Lunala Então é ela Que é a nossa Próxima atacante A gente tem energia No descarte Não temos Então Então vamos de Cynthia Né cara Olha aí a energia Que a gente Não acha A gente insiste Em não achar Acerta esse Elixir Aê garoto Bom demais Acertou aqui Então vamos pôr ela Pra frente Ela não morre Pra que ele Rupa A não ser que o cara Faça alguma coisa Pra aumentar o dano dele Pra fazer um negócio Muito louco A gente deve dar 10 de dano A gente dá 120 A gente fica um pouco Mais tranquilo Ok Inkey Se alguém for nocauteado Temos atacantes Pra continuarem jogando Clefairy Clefairy É a Tete dele então Que aceita as energias Né Em colores Tal Ele vai escolher Um ataque Do Pokémon Ativo do oponente Use como esse ataque É interessante Não é né Porque Ele vai usar o O que ele pode usar Contra o Ultra Necrozma Ele vai precisar Dessa energia De Ele vai precisar Dessa energia De De metal Pra usar o ataque Do Ultra Necrozma Mas contra os outros Aqui ele joga bem A questão é que o Fado É justamente pra bater Na fraqueza do dragão Ele vem com mais Um Inkey Essa partida aqui Tava merecendo A gente bater De GX Da Tapulele Hein cara Ia ser muito efetivo Ele vai usar O nosso próprio ataque Contra a gente É isso Ou ele vai usar O GX Já que ele tá perdendo Acho que ele consegue Usar o GX Hein Beleza Ele deu o GX Mesmo E a gente precisava De um Guzman Os Guzmans Que a gente saiu Descartando Feito louco Aqui no final Da partida A gente não Compra o amiguinho Guzman Vamos baixar Aqui virado Pra ele de novo Ele vai tirar Esse Inkey Obviamente Vamos lá Vou colocar Uma energia No Mewtwo E uma energia No Necrozma E vou passar O turno Vou passar O turno Deixar esse Oranguru Na frente Aí mesmo Tá de bom Tamanho Não tem muita Coisa que a gente Possa fazer Não Aqui Sem Guzman Show Vamos lá Até agora Tomando uma Sova Da Clefair E seu amigo Rupa Mas a longo prazo Me parece que a gente Tá um pouco melhor Ele quebra o estágio De novo Mas ele Pelo menos ele perdeu Aquele Inkey Serviu pra isso Foi um bom Ela entra em campo Com até duas energias Não é isso? Da mão Se não entrou Com nenhuma energia Eu acho que não deve ter Energia aí mais Bom É um deck Com atacantes Eu gostei da ideia Desse deck É um deck Com atacantes Só atacantes É Não Vamos tomar um Guzman Da amizade Ok Vamos perder mais dois prêmios Quer dizer que se ele tiver um Guzman No próximo turno Ele tá ganhando E acabou a graça Acabou a partida Acabou o joguinho A gente ainda tem uma Da Wings Não é isso? Então a gente vai ter que ir atrás Da Da Wings É o único Pokémon Que não apanha pra fraqueza Aqui É o único Que vai segurar um pouco mais A onda Ela vai dar o nosso próprio ataque Do Necrozman Pra 190 E descartar tudo ali Mas o Rupa Tá ganhando o jogo Sozinho Então não tem muito o que fazer A não ser que A gente vai ter que entregar Muito pra sorte Né? Porque olha só A gente coloca Deixar o Mewtwo Na frente É muito arriscado Não tem como deixar o Mewtwo Na frente não A play aí De Da Wings Mesmo Vai ter que ir de Necrozman E é isso daí Olha só A gente já achou Até o item dela aqui Cara Vou ter que descartar Os dois Cicamore Pelo momento Da partida Tem que descartar Os Cicamores Vamos lá Necrozman Vamos de Cintia A gente não dá o N Deixa o Incondition Na mão dele Será que ele tá com o Incondition Na mão dele mesmo? É uma pergunta Né? Eu acho que Talvez seja medo demais Vamos lá Vamos colocar aqui Os três Malamar Botar o Malamar Pra funcionar Caramba Esse deck É um Antimeta Interessante Pior que ele bateu De GX Ele tá imune Ele tá imune Esse turno? Não Ele bateu de Metronomo O GX já passou Tem um tempo Beleza Ele tá tomando dano Então Vamos lá Que tá tudo bem Mas nós temos Que bater com o GX Pra não correr o risco Pra ver se ele tem Um Gusma aí na mão Nesse turno dele aí Milagroso Sei lá O que ele quer fazer Ele já subiu o Rupa Gostei Três Malamar Em jogo Então a Giratina Dele bate infinita A hora que ela quiser Ele sempre vai ter Essa opção de ataque Ele vai fazer isso Umas Duzentas vezes Nossa Ele veio de Mimiki O cara Não tem como ganhar Desse deck Não do jeito Que eu joguei Não sem o conhecimento Que eu não tinha Aí Absurdo Meu Deus Esse deck é muito ante Nossa É muito superior Pra ganhar desse aqui Achei fera aí A ideia do senhor Black Shado Já saí aí Com derrota Mas tô sendo injustiçado Nessa gameplay aqui Tá sendo Rodada de azar Nossa O deck dele Muito, muito Ante o formato Malamar E um monte de bicho Pequeno né Mimiki Giratina Ultra Prisma Eu curti a ideia Do deck dele No fim das contas Aceitei bem Agora Decklist Chegar na decklist Dele Mas não deve ser Tão difícil assim Né cara Bom O deck dele Então Ele tá aí Contra Ele tá aí Contra Buzz Holy Tá jogando muito bem Contra Buzz Holy A real é essa Ele joga bem Contra o Necrozma Malamar E joga bem Contra o Ultra Necrozma Sim Quero jogar primeiro Vamos aproveitar Essa moeda Olha lá Deckzinho de água Da amizade Vamos lá Vamos ver se hoje É o nosso dia Até agora Começamos até bem O carinha tá jogando Sem sleeve Aí na humildade Ok Lele na frente Caramba Ainda bem que a gente Topdeco Essa energia aí Viu Tô mais tranquilo Agora Vamos lá Ele desiste A gente Pra falar que a gente Ganhou uma Né cara A galera Dá uma ajudada E tal Pra gente não sair Tão feio Aqui da gameplay Mas não Vamos ganhar A série agora Agora é pra fechar Com chave de ouro A gente entendeu Um anti-meta A gente perdeu Uma Quase Mirror Ali né Mirror de Malamares Malamares ali Deu Olha aí Diogo TCG MZ MCZ Eu não sei onde fica MCZ não Não é um estado Não né Vamos lá Vencemos a moeda Sim Mas é BuzzRole Teoricamente É o motivo Desse deck existir Né É ganhar Desse deck aí Então que O deck Faça o seu papel Power e Core A gente abre com Mewtwo aqui O Mewtwo é da hora Também Não é por nada não Tirar uma energia Outra Ball A Lely tá aqui A Bridget tá aqui Então a jogada Tá feita Não tem muito O que ventar A gente tem um baita De um Professor Scamore na mão Vai ser uma jogada Fera Bridget Vamos atrás Dos nossos Três básicos Do turno 1 Eu acho que eu vou Atrás de dois Enkeis Viu galera Vou de Enkei Enkei E eu vou de Necrozma Ou É isso cara Eu vou Eu vou disso E até Segunda ordem Eu vou guardar Um espaço No meu banco Ou não né Cara É lutador Esse Mewtwo Vai ter que jogar Deixa ele aí Já vamos pressionar Ele aí Já vamos Cara É o seguinte aí Galera Turma aí Dos Pokémon lutador Eu tenho o Mewtwo É meio que É embaçado né Se você parar pra pensar Putz velho O cara tem um time Todo de Pokémon lutador Ali Você tem o Mewtwo O Mewtwo é Eu não sei Na cabeça de vocês Mas na minha opinião Ele é a baita referência Dos Pokémons psíquicos Tipo Ele é O Pokémon psíquico Cara Eu olho pro Mewtwo Ele tem uma bola psíquica Na mão Ele tá sempre com uma bola De poder e tal Ele é um mago Louco Robusto Forte Trincado É o melhor Pokémon psíquico Né cara O melhor Pokémon psíquico E o Mewtwo ganhou A votação Temos aí um Elixir Na lei Ele chama Desespero Isso aí Já ouvi muito Acontecer isso aí E lá vem ele de Cintia Cara Se eu top deckar uma energia No top deck É perigoso eu matar esse cara Matar bem doído No próximo turnê Se ele subir essa Lely Que ele tá Tá com cara Que quer subir essa Lely Pra pôr 60 de dano No Necrozma Se eu top deckar uma energia Eu faço uma Lamar Já tenho duas energias Na pilha de descarte Eu vou poder bater de GX Do Mewtwo E eu levo a Lely dele Vai ser engraçado Ele quer bater mesmo Pra pôr 90 de dano No Necrozma Dano é dano Não top deck a energia Infelizmente Mas ainda tem a chance aí Né Vamos lá Psicamore A chance tem Mas agora ficou mais embaçado No mínimo Nossa Eu não recuo Né cara Esse rolê aí Eu não recuo Esse rolê aí Eu já dei suporte Bom Bom Não curti Eu vou ter que acertar O Elixir Vou ter que Obrigatoriamente Acertar o Elixir Acertei Beleza Menos mal Né Vamos colocar aqui Uma recarga No Mewtwo Bom Beleza Brother Se você quiser Nocauteá-lo Na ala aí Você vai ter que Fazer um esforço Um pouquinho maior Pode até Nocautear Mas vai ter que Fazer um esforço Um pouquinho maior Vamos de Tanto faz Vamos bater com esse Que é mais bonito O outro ataque É muito simples Uma energia A gente tem duas Vamos bater com duas Esse Gusmin aí Talvez Quem sabe Pior que ele tem O Like and Rock Né velho Não tá tão difícil Assim pra ele Mas não tá bom Não É aquele começo Explosivo Tal Ele vem moendo Mas na volta Mesmo Não sei se é esse Poder tudo Não Agora ele vem De Lelho Ou vem de Like and Rock Ele tá tão confiante Assim Ele mandou uma super bastão Pra pele de descarte Eu gostei Já Ele usou dois Elixir Eu tenho a sensação Que ele não tem nada Em campo E foram muitos recursos Esse cara tem que ter Um Scamore na mão Não faz sentido Nenhum Essa jogada dele Inclusive Se ele não fez a conta ainda Ele não me mata Ele precisa de uma energia Porque eu descartei A energia que tinha No Necrozma Ele tem um Scamore na mão Ok Aí tá certinho Diogo Jogada Perfeita Exata Jogando bem Vamos lá Temos aqui no próximo turno A opção de um Gusma Ali pra nocaut A gente pode dar Gusma Pra GX Dá 200 de dano Essa Laylee dele Já tá meio braqueada Aí no meio do caminho O ataque da Laylee Não atinge Na fraqueza e resistência Mesmo Impulso de energia Pra não nocautear Ok A gente tem energia aqui Temos Então a gente vai conseguir Fazer tudo aí Que eu queria Vamos lá Põe um no Mewtwo Mewtwo Guzma No Lycanroc Sobe Mewtwo Malamarzinho aqui Do nada né Não custa nada Se ele matar Vai pra pele de descarte Então vamos colocar Energia em campo Eu acho que é isso E agora vamos GGX no Mewtwo Golpe psíquico Bora O Cautinho Vambora Comprando dois prêmios Suave Olha aí o Malamar Três Malamar em campo Agora é o foco do comeback Agora é comeback 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 A gente continua Com o Gusmo Em mãos Pra tipo Causar dano Em quem a gente quiser Teoricamente Pra gente ser agressivo Se ele baixar Um buzzhole Ele não baixou nada Ele não baixou O buzzhole ainda Mas se ele baixar O buzzhole O Mewtwo Come ele Facilmente Sai destruindo tudo Ele vem com Mais um Rock Ruff Ok Até o momento Essa Laylee Se tiver mais uma energia Ela não mata o Mewtwo não Não tem como essa Laylee matar o Mewtwo Tô viajando aqui Regirock Mas eu mato esse Regirock aí Gostei Ele prepara ali Deixa o custo de recuo Do Regirock Que é uma baita de uma pedra Quando vai pra ativo Três Três De custo de recuo Mas aí ele deixou O bichinho dele Desprevenido Aqui né Octiller Ficou aí ativo Cara Essa Laylee Essa Laylee Eu quero matar Essa Laylee né Vamos tirar o Free Retreat Dele então 90 de dano É isso 90 de dano Mas tá Tá quase indo né Quase Quase indo Bom Vamos de Cynthia Melhor Melhor é conseguir É que é muito embaçado Matar ali né Velho Cara Mas como a gente tem que Tem que É mais fácil Acertar um Elixir Do que dois Correto Então A gente vai ter que Usar a habilidade A gente vai ter que Dar um Elixir Errei Agora é a minha Segunda e última chance Acertei Beleza Consigo levar a Laylee dele Foi uma visão Excelente aqui Gostei Vamos lá Agora a gente sobe E agora Obrigatoriamente A gente tem que dar O Primeiro ataque A gente leva E a gente deixou ele Sem free retreat Então a gente fez Uma jogada Levemente calculada Dependendo um pouquinho Da sorte Confesso Mas levemente calculada Pra gente deixar Os rapazes dele ali Tá um pouco complicado Ele vai ter que Bater de oricório Beleza Ele consegue matar Os dois aqui Se ele bater de oricório Mas na volta A gente volta Tão punk Que eu acho que Ele nem quer fazer isso não Ele vem de ventilador Vai tirar Eu acho que ele já Não tá pensando Em matar ninguém não Viu Porque esse estádio Ele não queria tirar Não Ele tá Talvez Ele vai de cintia É Sem energia Nenhuma em campo Ninguém tá recuando Vai ter que pôr energia Pra recuar Já não deu Guzman Tá meio embaçado Aí né Pro nosso amigo Tá aí Energia Ele vai levar Alguns pokémons aí Agora Beleza O oricório O oricório na verdade Tá batendo nada É isso Pra cada pokémon Na pilha de descarte Seu oponente Coloque um contador De dano Olha Olha a nossa Pila de descarte Galera Que beleza É o oricório Mais pobre Da história Da humanidade Apesar de ser lindo A arte do Tokia E tal Nossa O oricório dele Na verdade Bate é nada A gente nem tem como Morrer esse turno Tá todo mundo vivo Aqui A gente vai dar 6x0 A gente vai dar 6x0 Vai dar 6x0 Não vai dar 6x0 não Porque eu esqueci Que ele Mesmo sem bater nada Ele bate 30 E teria que ter Uma carta de estádio O que a gente precisa Aqui velho Pra vencer A gente tem que ir Com a Lely É a Lely né Ok A gente tem 2 negócios Então é Muito fácil Agora tem que ter O Necrozma Beleza Ele tá aqui Então a gente Vence a partida Show de bola Agora é só Energizar o Necrozma Dar o Gusma Chamar o Red Rock Que entrou em campo Pra dar a derrota Pro nosso amigo Foi só pra isso Que entrou o Red Rock Só pra deixar A gente vencer Uma partida E não sair daqui Com 3 derrotas Mas ele vai esperar Porque Ele não precisa Desistir agora Porque ele não sabe Ainda que a gente Tem um Gusma na mão Então na verdade A gente venceu Por causa do Gusma E por ter feito 3 Malamar E por ter controlado A partida toda A gente jogou bem Vamos reconhecer Aqui que Foi bonito Vamos lá E bateu Show Explosão Isso Yey Bom eu tô feliz Pra mim foi uma Gameplay de Eu tava assistindo Alguns vídeos Do próprio canal Do meu canal No caso E eu tava vendo Algumas coisas Que as vezes Eu ficava assim Cara Putz Eu podia ter explicado Isso de uma forma Que o pessoal Ia entender melhor Podia ter feito isso De uma forma Que o pessoal Sabia gostar mais E tal E eu achei Que essa gameplay Apesar de eu ter fechado Aqui meio que De forma negativa A gente perdeu As duas primeiras Eu achei que foi De muito aprendizado A gente deu bem sorte No versus aqui Por umas partidas Bem equilibradas Pra conhecer mesmo Do deck Foi uma boa Aulinha pro deck Eu espero que vocês Gostem bastante disso Porque eu achei Que foi bem sensacional Beleza? Bom gente Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Agradecer mais uma vez E recomendar pra vocês O nosso parceiro Do canal CheckTCG Muitíssimo obrigado Que vocês estejam Passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais E até a próxima E até a próxima Obrigado.